Música Felizmente hoje nós já temos aqui um centro sócio-educativo e o governador já anunciou que poderá começar o centro sócio-educativo de Barra do Gaixas e de Sinop. E na sequência vamos fazer mais quatro para completar aí o sistema sócio-educativo do estado de Matrimônios. Música E é mais uma ponte estratégica que está sendo construída sobre o Rio Verneiro. E isso vai melhorar muito a qualidade do trânsito e a própria qualidade de vida dentro da cidade de Rondonópolis. Música Aqui é a escola Marechal Dutra em Rondonópolis. Logo após a minha formatura em médico veterinário, dava aula aqui à noite, aula de práticas agrícolas. Música E foi mais um dia de extrema correria, né? Uma agenda muito intensa, mas extremamente produtiva. Música 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 Música